Música Na sala de coleta, mãe, filho e dois supostos tios paternos. Tatiana corre contra o tempo para provar na justiça que o filho caçula, que tem 10 anos, é filho biológico de Olímpio Mendonça Ribeiro, morto há 10 anos. O pai do menino morreu antes que ele completasse um mês de vida. A família conta que Olímpio estava ansioso por voltar de viagem e registrar a criança, mas a fatalidade impediu que isso acontecesse. Agora, os irmãos de Olímpio querem ajudar a realizar a vontade dele. A relação dos tios com o menino é de muito amor. Ele morou 5 anos com Olino e até o chama de pai. A gente cuidou dele, que a mãe pediu, cuida dele, que minha condição está pouca, então a gente fez a parte. Muito amor, hein? Com certeza. Ele é meu filho mesmo, com os que eu tenho, os legítimos meus. A família paterna reconhece a importância do exame para que a criança consiga registrar o nome do pai no documento de identidade. Isso é uma vontade que ele queria, né? Ele falou que ele ia registrar na segunda-feira, só que como não deu tempo, Aí ele faleceu, aí como é que ele não teve como, né? Porque ela teve uma perca, complicou tudo. Aí esperou uns 10 anos do menino para correr atrás. Sem esse exame, eu não vou conseguir registrar ele, né? E é um caso assim que, graças a Deus, hoje eu estou aqui não para vir atrás de uma dúvida, eu vim só atrás da certeza mesmo. Olímpio deixou um filho mais velho que vai completar 18 anos em breve. Sem o registro, com o nome do pai, o filho de Tatiana pode perder o direito à herança deixada por Olímpio, que corre o risco de ser entregue somente ao adolescente. Eu quero, assim, que seja feito justiça, porque tanto quanto o outro é filho, ele é filho também. O que é justo para o outro é justo para um e para o outro, né? E aí